Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja bem-vindo rapaziada a mais um vídeo seguinte Vamos dar continuidade aí a nossa série de Brassus 2021, tá ligado? Que é uma série que eu trago aqui pro meu canal Que é um joguinho de futebol, tá? Pra celular mesmo Se você tem interesse, se você gosta de um joguinho de futebol O nome é Brassus 2021, tá? Só você ir na Play Store que tem aí, demorou? Bom, eu sou o Cuiabá, tá? É um joguinho onde você é treinador, tá ligado? Você treina a equipe, você contrata jogador Você mede na assinância do clube Enfim, é um joguinho bem massa, tá? Bom, a gente vai jogar contra o Sport, tá? Agora é Campeonato Brasileiro E vamos lá, vamos jogar, vamos pro jogo Vamos pro jogo aí, meu amigo Você chega de falar, ó, 1x0 pro Sport Vamos mudar aqui, demorou? Eita, nós Tá, eu vou mexer aqui Vou trocar você Vou trocar mais alguém aqui Acho que vou trocar um lateral de... Não, coloquei o lateral esquerdo Ah, eu vou mudar aqui, já que ele está cansado O certo deu errado Tá, acabou a substituição É isso Eita, parece que o time não vai empatar, é o jogo Tá aqui total Vou pelas laterais Ah, perdemos Tá, jogo contra o Cruzeiro Cadê o outro zagueiro Que tinha aqui É esse mesmo que eu quero Tá, é isso Vamos jogar contra o Cruzeiro agora Vamos tentar ganhar esse jogo aí, hein Vai, 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 vai Galera, faz um gol Faz um golzinho só Faz um golzinho Ah, nada Eu vou trocar esse cara aqui Que eu tô me arrependo já de ter comprado ele Eu vou por esse Vou trocar Vou mexer tudo aqui no meio campo Vou mexer no meio campo Vou por equilibrado Vou tentar fazer um golzinho Tá, vou por pelas laterais Ataque total É Ah, não Perdemos, mano Mano, eu vou vender esse cara aqui Não dá Porque Deixa eu vir aqui em juniores Não tem atacante Vou por esse Eu vou trocar aqui também Quero por esse mano aqui É Vou por esse Vou por esse Vou por esse lateral Esse eu vou trocar Vou por esse Certo E é isso Não Vamos no gol Contra-ataque Vamos ver Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Vocês é muito ruim, véi Como vocês conseguem, mano? É você Você E vou por você também Boa, galera De pênalti Yes Pura Cosme Yes Ganhamos do Grêmio Quem que é esse cara Cosme Cosme Nossa Acho que é aquele da base Que eu peguei lá É ele mesmo Deixa eu salvar o jogo Tá, agora é a Copa do Brasil Tá, gostei do time Ganhou Ganhando o Grêmio Ganhando o Grêmio ainda Vamos ganhar do Pai Sandu Agora, hein Quer ver? Fica vendo aí Fica vendo Fica vendo Ah, garoto 2x0 Isso Diz o que eu tô falando Meu parceiro Vou trocar o zagueiro Vou trocar o lateral Duas vitórias seguidas, moleque Que boa 3x0 Yes Yes My baby 3x0 Não Sai Bom O jogo contra o Internacional Vamos lá Vamos tentar ganhar, hein Tá, eu vou trocar aqui O lateral esquerdo Vou trocar aqui O zagueiro Que está cansado Vou trocar aqui Esse atacante Quero você Marcação em passe Tá, eu vou por você Yes Garoto Vamos Raça time Ah, alegria de pobre Dura pouco Mano Não é possível Ó, mas saímos Da zona de rebaixamento Estão em oitavo Com 15 pontos Empatou com o Twitter Tá, né Fazer o que? Tá, vamos lá Bom, esse aqui Nós já conseguimos Passar de fase, né Porque nós ganhamos O primeiro jogo O 3x0 Então Esse aqui vai ser fácil Fácil Vou trocar o zagueiro Vou trocar você Vou trocar você também Nem você Pode ser você também E é isso Não Ah, mentira, mano Putz, eu coloquei o cara No lugar errado, ó O lateral Tá, que total Se nós tomou um gol Vai pros pênaltis Conseguimos passar Vamos pegar o Botafogo Conseguimos passar naquelas, né De jogo contra o Flu É Não sei, mano Tô sentindo que preciso Mexer no time Tá, vou continuar assim mesmo Vai Vamos tentar ganhar Opa, o espaço do celular Tá acabando Hum Tá, volta Volta pro jogo Tá, deixa eu mexer na equipe Aqui você Então, vou pôr você No lugar dele Você e o zagueiro Se empatar também É lucro Empatou Estamos com 16 pontos Anjou contra o Vasco Vamos lá Ah, tomou um gol, velho Não Desanima, galera Vocês pensam que não Mas Quando 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 vocês estão jogando Desanima pra caramba Pra caramba Eu vou por você Mas Ah Perdei 2 a 0 Eu vou por você E burpa Tchau Obrigado.